Falando do escritório, né, que eu irei inaugurar daqui uns 15 dias, a minha equipe está formada, vamos dizer assim. No entanto, eu resolvi dar oportunidade para jovens. Não posso anunciar, eu estou anunciando aqui, gente, primeira mão. Vocês são importantes. Eu vou fazer, semana que vem, abertura de um processo seletivo para ter dois estagiários comigo. Para entender o processo legislativo, então eu vou estar abrindo esse processo, né, para estar colocando a turma jovem para estar trabalhando conosco. E é remunerado? Sim, é remunerado, é remunerado. Ou seja, dois universitários. Dois universitários. De qualquer especialidade, de qualquer curso? Não, isso a gente está analisando, né, como eu abro processo seletivo na semana que vem, então nós vamos colocar os pré-requisitos que a gente precisa. Lá para trabalhar no gabinete é obrigatório se chamar Ana ou não tem? Tem muitas Anas, né? São muitas mesmo. A Aninha está aqui com nós. Não, são muitas Anas. O requisito maior ali mesmo é ser honesto e competente. Que bacana. É preciso, né? Preciso. São quantas pessoas na sua equipe? Vou ter que contar, pode? Porque eu não lembro assim de cabeça. Você tem direito a 22? Eu tenho direito a 23. 23? São 23. Pode ser 23? Podem ser 23, né? O pessoal normalmente eles contratam os 23, mas eu... Porque não faz muita diferença ser 23, ser menos, porque a verba que você tem para tocar o gabinete é a mesma. É, mas é um compromisso que eu tenho mesmo, né? Um compromisso pessoal enquanto uma datária com a economia do dinheiro público. Eu acredito que não seja necessário você ter tantas pessoas. Acredito que essas pessoas podem acumular funções e desempenhar funções, acumular funções. Essas pessoas precisam ser competentes. E graças a Deus elas são. Mas então você não vai usar a sua verba toda? Não, não vou, não vou usar.